Fernanda Antunes, mãe de Sara Carreira, partilhou uma rara imagem de um momento descontraído com duas amigas. Na passada sexta-feira, dia 21, Fernanda celebrava o aniversário de uma amiga e decidiu mostrar uma fotografia do jantar especial. Um feliz aniversário, na Tércia. Foi um jantar divertido, escreveu Fernanda no Instagram, onde habitualmente partilha conteúdos sobre o trabalho dos filhos. A alegria de Fernanda não passou despercebida aos seguidores, que continuam a apoiar a mãe de Sara Carreira após o trágico acidente de 2020 que vitimou a jovem. Fico feliz de ver esse sorriso lindo. Beijinhos, de Fernanda, fico muito contente de a ver com esse sorriso tão bonito, lindas as três. Feliz aniversário. De Fernanda, fico muito feliz de ver esse sorriso lindo, merece ser feliz, fiquei muito feliz, do fundo do meu coração, sempre linda, fico feliz com esse sorriso. Admiro-a e tenho um carinho muito grande por si. Beijos. Parabéns à aniversariante, são alguns dos comentários que se podem ler. Em janeiro, Fernanda Antunes e Toni Carreira encerraram o ciclo com o final do julgamento sobre o acidente que provocou a morte de Sara Carreira. Três dos quatro arguidos foram condenados à prisão com pena suspensa. O namorado de Sara, Ivo Lucas, e o motorista Paulo Neves receberam as penas mais pesadas por homicídio por negligência grosseira. Ivo recebeu uma pena suspensa de dois anos e quatro meses, enquanto Paulo Neves foi condenado a três anos e quatro meses. A fadista Cristina Branco foi condenada a uma pena suspensa de um ano e quatro meses pelo crime de homicídio por negligência. Tiago Pacheco foi condenado a pagar uma multa de 150 dias à taxa de 7 euros pelo crime de condução perigosa. Agora fico com as memórias eternas de Fernanda Antunes com a filha. Tiago Pacheco foi condenado a pagar uma multa de 15 anos e quatro meses pelo crime de homicídio por negligência. Tiago Pacheco foi condenado a pagar uma multa de 15 anos e quatro meses pelo crime de homicídio por negligência.